A minha formação é muito técnica e muito direcionada à área contábil. Fiz técnica em contabilidade e faculdade de ciências contábeis aqui na PUC, inclusive. Senti a necessidade de ter um contato maior, uma visão maior no que se trata de gestão empresarial, gestão de pessoas. Então, com a pós-graduação, com o curso, a ideia justamente era ter uma visão ampliada sobre um foco um pouco mais generalizado. Seja qual for o ramo de atuação, as pequenas, médias e grandes empresas necessitam de gestores com competência para aprimorar os processos de planejamento, gestão e liderança. Em algumas organizações, o melhor gestor é aquele que agrega ao conhecimento específico da profissão noções de administração. O mercado hoje exige que a gente não tenha uma formação muito específica e por isso senti a necessidade de buscar esse curso para uma ampliação mesmo. Apresentar aos profissionais das mais diversas áreas as ferramentas necessárias e os conceitos básicos de gerenciamento, seja para alcançar postos de liderança nas grandes corporações ou mesmo para administrar o próprio negócio. Este é o objetivo do curso de especialização em gestão empresarial oferecido pela PUC Campinas. Praticamente todo cargo gerencial e de diretoria vai exigir do candidato uma formação acima da graduação, aliada já aos conhecimentos práticos que ele tem do dia a dia. Então a gente vê que os profissionais que possuem larga experiência, quando conseguem juntar também uma experiência, uma visão, uma troca dentro do meio acadêmico, que no nosso caso seria o curso de gestão empresarial, ele consegue potencializar, ele consegue aumentar muito a abrangência desse conhecimento prático que ele tem. Dessa forma ele se torna muito empregável, ele passa a ser uma pessoa com uma capacidade de captação de emprego muito maior em qualquer área. Com corpo docente constituído por professores com sólida formação acadêmica e ampla experiência de mercado, o curso de especialização em gestão empresarial da PUC Campinas, se propõe a formar especialistas com a visão humanística indispensável nos ambientes corporativos. Hoje nas empresas o que se busca muito é trabalhar em equipe, trabalhar criativamente, trabalhar dentro dos potenciais humanos como diferencial. Há um tempo atrás o diferencial estava na máquina, estava nos processos fabris e nos equipamentos que você comprava e conseguiu uma produtividade maior em função disso. Hoje, muito mais do que essa questão, o que está gerando valor agregado para os clientes, para as pessoas que trabalham dentro da empresa, qualidade de vida, a satisfação dos públicos que se relacionam com a empresa, é a questão do relacionamento humano.